Oi, alô, ei, você mesmo, você mesmo que falou mais cedo, que queria ouvir uma palavra, uma palavra para o pão de vida mudar hoje, vou ter uma palavra de Deus para ti, ouvir essa noite, só dizer para ti, que tudo, tudo o que tu pensou, que tinha acabado, Deus manda dizer para ti mais tarde, que ainda hoje, amanhecer o dia, Deus vai restituir, Deus vai colocar nas tuas mãos, tudo aquilo que um dia tu sonhou, que agora está parecendo e acabado tudo, mas Deus mandou eu te dizer, que uma luz está brilhando hoje, o amanhecer de Deus está chegando lá.